olá vocês que nos acompanham no canal plantas e sementes pessoal estou aqui ó com uma semente, semente não né, uma muda né, pequena muda de pitaya, essa pitaya é uma planta que está muito na moda né e eu consegui essa muda e vou plantar aqui vou acompanhar o crescimento dela, vocês aqui do canal vão ver, vão ver o procedimento, vou cavar aqui, pronto, a terra está um pouquinho fofa né eu vou, vou cavar aqui, vou pegar um pouquinho de terra preta né, para ajudar na germinação aqui pessoal é uma cova de batata doce, olha como ela já está, depois eu falo um pouco sobre essa cova mas eu quero pegar um pouquinho dessa terra aqui ó, coloca aqui, para ajudar no desenvolvimento da pitaya né rama de batata doce que eu coloquei, pronto, isso que está bom aqui, pronto, a pitaya ela coloca esses pendão aqui ó, toda vez que ela cresce ela bota esse pendão aqui, aí vocês vão ver, vocês vão acompanhar no canal, então vamos plantar aqui ó, essa raiz que vocês estão vendo aqui nela, é porque ela estava agarrada na parede sabe, mas como eu estou plantando ela aqui, eu vou colocar um pau né, uma madeira para ela fazer o escoramento dela, quando ela estiver se desenvolvendo então é isso aí galera, isso aqui é a pitaya a planta muito famosa, tem um fruto realmente suculento e bem nutritivo e a fruta dela é bom para emagrecimento para você emagrecer né, perder calorias, olha aqui ó, a pitaya pronto é isso aí pessoal, olha aí, e vou mostrar o passo a passo no desenvolvimento dessa planta da pitaya se você gostou aí, se inscreve no nosso canal, dá aquele like, faz teu comentário, abraço pessoal, tchau tchau